Ao contemplar o azul do infinito Eu sinto a glória de Deus O firmamento anuncia e me mostra O poder criador de Deus Eu sinto e então canto Ao Senhor do céu Santo, Santo, Santo Poderoso é Deus Ao contemplar as flores As matas As cascadas O mar Olhando a praia O rio E as ondas A Deus Elevo o meu dedicar Eu sinto e então canto Ao Senhor Do céu Santo, Santo, Santo Poderoso é Deus Vou contemplar a cruz Ensanguentada Eu sinto a dor De Deus Então me prostro Aos pés De Cristo Que em segurança Me levará Ao céu Eu sinto e então canto Ao Senhor Ao Senhor Ao Senhor Do céu Do céu Santo, Santo, Santo Santo, Santo Poderoso é Deus Santo, Santo Santo, Santo, poderoso é Deus Santo, Santo, poderoso é Santo Santo, Santo, poderoso é Deus Santo, poderoso é Deus